Eu nunca pensei que eu fosse me casar de novo. Eu vou deixar de ser um homem livre. Eu não quero botar o Jucapirama no meio da gente. Mas eu preciso exorcizar esse fantasma de vez. Com a prisão do Neko. Com tudo que ele vai falar, que ele vai contar. Você vai ser mesmo um homem livre. Marina, você continua acreditando que... Não, não estou acreditando, não é isso. É que isso tudo mexeu muito, bateu muito forte na gente. Na nossa força, na nossa segurança. Eu preciso te confessar uma coisa. Eu tive muito medo. Muito medo. Eu também senti medo, Marina. Muito medo. Por isso que eu estou te perguntando. Você acha que depois de tudo isso, você vai ser um homem livre? Eu não sei, Marina. Eu não sei que ligação tem o Neko com a morte do Juca. Eu não sei que tipo de ligação ele tem com a organização. Adalto Aloura? Eu não sei, Marina. Eu não sei de nada, meu amor. Eu não sei se sou um homem livre. Eu não sei se sou um homem livre. Eu não sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você vai sozinho? Vou. Fica aqui vigiando. Vai, Fábio. Sassá, Sassá Mutema. Eu sabia que você vinha, Sassá. E sozinho. Tá com medo, Sassá? Nego, arranca. Fala, Sassá. Nego. Você vai abrir a boca. Você vai contar tudo. Mas tudinho mesmo, velho. Vai contar? O que é que você acha? Eu tô lhe perguntando, Nego. Eu tô lhe perguntando. Você vai abrir essa boca. Você vai contar tudo que você sabe. Vai contar? Amanhã, Sassá. Amanhã eu vou falar tudo sobre o Jucapirama.